Como já não era suficiente a Globoplay lançar a série documentário da Karol Conká, A Vida Depois do Tombo, ela também vem com essa surpresa hoje e anuncia também outra série para outra ex-BBB, que é a Casa Kaliman, da Rafa Kaliman. Gente, eu acho assustador como a Rafa conseguiu 20 milhões de seguidores no Instagram depois que ela saiu da casa. E o que é mais assustador também é saber como a Juliette já atingiu 20 milhões de seguidores no Instagram hoje. É impressionante, mas aí vocês estão vendo, acho que são algumas fotos, entrevistas e tal, desse documentário que ela vai fazer também. Então aí temos dois comentários maravilhosos para a gente saborear na quarentena. A gente vai assistir a Casa da Kaliman e também A Vida Depois do Tombo, da Karol Conká. Gente, eu acho assim o máximo, ela está virando um meme. Eu fiz alguns memes aqui no meu canal, peguei as músicas dela e coloquei várias músicas diferentes e fica muito bom. Dá uma conferida depois. E ela virou um meme, né, e tal, e está em evidência, continua estando em evidência. Mas é engraçado, faz tanto tempo que ela, parece que faz tanto tempo que ela foi eliminada, parece que o BBB já acabou. Nem parece que ela estava nesse BBB, porque está completamente diferente o enredo da história lá dentro da casa. Agora, eu achei o choro dela um pouco falso nesse teaser, nesse trailer aí. Mas é aquilo que a gente fala, não se julga o livro pela capa. Com certeza a série deve ser muito boa. Deve ser uma coisa que uma galera deve estar curiosa de saber. A gente não pode deixar de falar que ela está sendo privilegiada pela Globo, né, Porque outros brothers que foram cancelados não estão recebendo um documentário só para eles também. Mas realmente está aí uma coisa bacana. Que acho que muita gente... Isso gera um rumor, tá? Isso gera um rumor que iria acontecer e possivelmente vai alavancar bastante a audiência. É isso, galera. Fico por aqui. Quero a opinião de vocês. É isso que vocês acham.